De Pacheco, isso é rap História de vida do Mano Teclan Um salve Era apenas um moleque magro que mudava seu hábito Tinha que dar a volta por cima, levantar sua autoestima De mim aquela mina ria, até eu conhecer a academia Ela foi a válvula que me fez, me aprofunda nessa nova vida Era apenas um moleque magro que mudava seu hábito Tinha que dar a volta por cima, levantar sua autoestima De mim aquela mina ria, até eu conhecer a academia Ela foi a válvula que me fez, me aprofunda nessa nova vida Cabisbaixo, notava isso no meu semblante, não posso ser fraco Felipe me ajudou aí adiante, no caminho pra ser um cara grande, gigante De 56 pra 78kg, olha como o menino se expande E agora dizem que é bomba, mas não sabe a minha angústia Quando se deita, ele sonha, e põe o mindset na busca Não adianta encostar agora, sei bem quem é meu truda Agora o modo tá potente, um camaro que era o fusca Comecei a trampar no meu ginásio, era meio caminho andado Já amava esse esporte, me tornava mais blindado Humildade pra aprender, colhei com quem conhece Mas a academia fez show, por operação da PF Era apenas um moleque magro que mudava seu hábito Tinha que dar a volta por cima, levantar a sua autoestima De mim aquela mina ria, até eu conhecer a academia Ela foi a válvula que me fez, me aprofunda nessa nova vida Era apenas um moleque magro que mudava seu hábito Tinha que dar a volta por cima, levantar a sua autoestima De minha, aquela mina ria, até eu conhecer a academia Ela foi a vóvola que me fez, me aprofunda nessa nova vida Parei de treinar por um tempo, motivação não tava tendo Mas pra não sair perdendo, fiz os pesos de cimento Fiz um canal pra contar minha história, mostrar que depois da dor vem a glória Aquele menino que não pegava garoto, hoje surpreendi ela com pouca roupa O shape trouxe resultado, hoje em dia é respeitado Grato por cada prato, que a mãe tem colocado Nessa estrada sigo sem retrovisor pra olhar pra trás